E agora vamos falar do caso Renata Mugiati, o acusado pela morte da fisiculturista foi interrogado hoje pela justiça e quem tem as informações ao vivo é o repórter Nader Kalil, que passou a tarde acompanhando esse caso. Muito boa noite pra você Nader, o que foi que o médico Rafael Sussmarques disse no depoimento? Boa noite Simone, Rafael Sussmarques prestou esse depoimento na audiência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no início da tarde desta quinta-feira. Ele entrou pela garagem sem aparecer no carro do departamento penitenciário. A juíza Thaís Paula Scher ouviu o médico que é acusado pelo Ministério Público de ter assassinado a namorada Renata Mugiati e depois jogaram o corpo dela do 31º andar de um prédio que fica no centro de Curitiba. O crime que aconteceu no dia 12 de setembro de 2015. Durante a audiência, Rafael Sussmarques negou mais uma vez a autoria do homicídio. O advogado de defesa também apresentou um pedido para que seja feito um novo laudo sobre a causa da morte de Renata, o que para o promotor de justiça não é necessário. O advogado de Rafael confirmou que foi pedido também para que ele volte a responder o processo em liberdade. A petição que já foi apresentada ao Tribunal de Justiça surpreendeu o promotor do caso, que garantiu que vai se manifestar para impedir o benefício. Com o término dessa etapa de audiências, as partes têm agora um prazo para apresentar as alegações finais, o que deve levar pelo menos 20 dias. Só depois é que a juíza responsável pelo caso deve decidir se Rafael Sussmarques vai ou não à júri popular. Simone. Obrigada, Nader, pelas suas informações por enquanto, viu?